Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, a gente começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Federação da Indústria Capixaba investe quase 20 milhões de reais em obras de ampliação do sistema SESI-SENAI em Linhares. Sede da Prefeitura de Linhares irá mudar de local no centro da cidade. Suspeito de homicídio é preso pela polícia em Soretama. Dança das Cadeiras mais dois secretários municipais deixam suas funções na Prefeitura de Linhares. Os efeitos da crise para o setor supermercadista. Confira uma entrevista com o vice-presidente do comércio varejista de gêneros alimentícios, Anderson Grassi. Direto dos Estados Unidos, mais uma coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O presidente da Federação da Indústria do Espírito Santo, FINDES, Marcos Guerra, passou toda esta terça-feira aqui em Linhares, visitando as obras de reforma e ampliação do sistema integrado SESI-SENAI. A previsão é de que quase 20 milhões de reais devam ser investidos nas obras de estrutura que ficam no bairro Aviso. O SESI-Saúde também é um dos serviços que deverão ser oferecidos à comunidade em breve. As obras de ampliação e reforma do Centro Integrado SESI-SENAI de Linhares foram iniciadas no final de 2014 e continuam a todo vapor. Entre as melhorias estão a construção de 16 salas de aula, quadra poliesportiva, academia, auditório, além da implantação do SESI-Saúde, que vai ofertar atendimento e ações de prevenção aos trabalhadores da indústria. Nós temos do projeto original, nós estamos batendo alguma coisa em torno de 60%. Mas hoje nós estamos desenvolvendo já complementos que não estavam contemplados na parte original, que esse número aí passa a ter um pouco de expressão por conta dessas reintegrações que nós estamos fazendo e reavaliações de serviços para que sejam contemplados na unidade. Durante a visita técnica ocorrida no canteiro de obras nesta terça-feira, o presidente do Sistema FINDES falou sobre a importância do projeto de reformulação do Centro Integrado SESI-SENAI. A ideia é não só pensar somente no trabalhador, mas também no industrial, no empresário. Eu quero montar aqui, juntamente com o Paulo Joaquim e o Vilmar Barbosa, montar uma estrutura para receber os empresários, receber as pessoas que vêm de outras regiões do país para investir aqui em Linhares. Montar aqui uma estrutura realmente que a gente possa receber os grandes investidores aqui da região. As obras de ampliação e reforma foram orçadas em quase 20 milhões de reais e vão beneficiar milhares de trabalhadores da indústria de Linhares e região. As obras estão previstas para terminar no final deste ano. Para os representantes do Sistema FINDES, mesmo diante das crises econômica e política que se instalaram no país, investimento como este é fundamental para alavancar a indústria da região. Quando você consegue ampliar a formação profissional para conseguir acompanhar as indústrias que se chegam em Linhares, esse é o grande potencial que nós podemos deixar de legado para as indústrias que estão chegando em Linhares no dia a dia. Mesmo no período de crise que eu peguei, eu optei por fazer bons projetos, buscar recursos e para tornar a nossa indústria mais competitiva daqui para frente. Bom, ao todo, 16 inaugurações serão realizadas pelo Sistema FINDES em 2016 em todo o Espírito Santo. A polícia prendeu na madrugada desta terça-feira o jovem Vanderson Santos dos Reis, 22 anos. Ele é suspeito de matar a tiros Josias Vicente. O crime ocorreu na Avenida Vista Alegre, bairro Salvador, em Soretama. O assassinato da vítima foi no dia 1º de janeiro deste ano. Outro compasso no crime, Giovanni Luiz Santana, que você vê aí, 18 anos, já está no Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Segundo as investigações, a vítima estava em um bar quando foi chamada pelo assassino para conversar e acabou morta com vários tiros. O crime está ligado a brigas pelo controle do tráfico de drogas na região. Mais dois secretários municipais aqui de Linhares pediram para deixar os cargos. Alegando motivos pessoais, Luzia Alvarenga deixou o comando da Secretaria de Assistência Social. Já Mauro Rossoni Jr. se desligou da Secretaria de Agricultura. Com a saída dos dois, quem assume a Secretaria de Agricultura interinamente é o atual secretário de obras, Euder Pedrone. Já a Secretaria de Assistência Social ficará interinamente sob a responsabilidade de Cássio Dias Lopes, que é o atual secretário de Planejamento. E direto dos Estados Unidos, você confere mais uma coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Olá pessoal, coluna Economia e Negócios direto de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Estamos aqui em frente à sede do Departamento do Tesouro Americano, responsável pela política monetária dos Estados Unidos na emissão dos T-Bills e T-Bounds, que são os títulos de dívida do Tesouro Americano. Então, é aqui que são feitas as reuniões e também as políticas no que diz respeito à condição da política monetária aqui dos Estados Unidos da América, da administração do déficit público americano, bem como políticas de desenvolvimento econômico. Fica a dica. Acompanhe os nossos vídeos. Um forte abraço a todos. Valeu, Abel. Obrigado pelas suas informações e até a próxima semana com mais uma coluna Economia e Negócios. E a gente vê como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será com sol forte e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Colatina, variação entre 19 e também 33. São Mateus, mínima de 22, máxima 32 graus. Em Vitória, mínima de 21 e a máxima 31 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o Ministério da Saúde repassa mais de 2 milhões de reais para municípios atingidos pela lama de minério de ferro da Samarco. Nós já voltamos. O município de Linhares deverá receber mais um repasso do Ministério da Saúde de quase 180 mil reais como compensação pelos danos causados após o rompimento das barragens da Samarco e Mariana, Minas Gerais. Ao todo, serão mais de 30 municípios beneficiados. A portaria autorizando o repasso de mais de 2 milhões de reais para os municípios afetados em Minas e no Espírito Santo foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Além de Linhares, Colatina também deve receber 132 mil reais, Baixo Guandu 34 mil e Marilândia outros 25 mil reais de repasse. A prefeitura de Linhares pode ser transferida para outra sede nos próximos dias. A informação foi dada pelo prefeito municipal Nozinho Correia durante a entrevista à rádio CBN Vitória. Alegando dificuldades financeiras, Nozinho argumentou que vários prédios, hoje alugados pela administração, estão sendo desocupados. Para abrigar vários setores da prefeitura, o prédio comprado pelo município junto à Excelsa, no centro da cidade, está sendo reformado. A ideia é transferir, além do gabinete do prefeito, outros departamentos para o novo local. A data exata para essa transferência ainda não foi divulgada. Confira como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a 451 reais a saca. Arábica 7, fechou valendo 354 reais. E o conelão tipo 7, 361 reais a saca. Tudo sobre o nosso esporte você vê agora com Altemar Férix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Linhares no Capo Xabão de Futebol 2016, fase semifinal. Você sabe que o Linhares vem de uma grande vitória sobre o Rio Branco, 3 a 2 no último sábado. Rapaz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque no próximo sábado, o Linhares tem que, de novo, vencer ou vencer, meu amigo torcedor. E, pela primeira vez, o técnico Vévé tem uma semana de trabalho. Não tem jogo no meio de semana. Uma vantagem, né, Vévé? Sem dúvida, uma semana aberta para se trabalhar. Uma oportunidade de ouro para esse jogo decisivo contra a desportiva. Muito importante a presença do torcedor. Porque, sem sombra de dúvida, só a vitória vai nos dar uma condição de preitear uma vaga na final. Valeu, torcedor. Você é quem pode fazer a diferença porque a tendência é que o jogo seja equilibrado. Tamo junto. Minha gente, com a queda do poder de compra dos brasileiros, a gente vive aí um problema de inflação alta, né, de 2015 para cá. Um dos primeiros setores a sentir esse impacto é o de supermercados, né, no Brasil todo. Com a inflação em alta, é preciso, assim, um verdadeiro malabarismo na hora de comprar os principais itens mais consumidos da nossa cesta básica. Para falar um pouquinho sobre a realidade do setor, o momento atual, está conosco aqui o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, aqui em Linhares, Anderson Graz. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, graças a Deus. Um momento difícil para toda a economia e, claro, para o setor supermercadista não é diferente, né? Com certeza. A situação é realmente complicada. Toda uma crise política, uma crise social realmente afeta todos os ramos, né? Agora, é possível, assim, mensurar os reais impactos para o seu setor especificamente? E o que o empresário do setor de supermercado tem feito, no seu caso, por exemplo, tem feito lá para poder driblar esse momento? Porque está difícil para todo mundo, né? Com certeza. Olha, especificamente em Linhares, a minha empresa, por exemplo, a gente, você tenta reduzir custos, só que no ramo de supermercado é difícil você, por exemplo, reduzir custos na questão de funcionários, por exemplo. Porque você, geralmente, quando tem uma queda de venda, ela cai mais naquelas semanas fracas de movimento. E naquela semana de sufoco, a alteração é pequena. E você tem que ter um quadro de funcionários grandes para conseguir cobrir, ter um bom atendimento ao cliente naquela semana de sufoco, onde o dinheiro está mais gerando, que é geralmente do dia 30 ao dia 10 do mês, né? Então, você reduzir custos na área trabalhista é complicado. Então, você tem que ir a descursos na parte de outros insumos, de a parte elétrica, a parte de manejamento de mercadorias, de evitar perdas, né? Agora, Ando, vocês, supermercadistas, têm bem definido essas nuances ao longo do ano, os períodos em que o movimento é muito grande e períodos onde te dá aquela diminuída, né? Com relação, por exemplo, à Páscoa, que acabou de passar em relação a 2015, como é que foi o movimento nesse ano? Olha, uma queda em torno de 10%, porque esse ano a Páscoa caiu numa semana em que, realmente, o poder aquisitivo estava abaixo das pessoas, porque, geralmente, tem-se mais dinheiro, movimento mais recursos no início do mês. Como ela caiu na penúltima semana do mês, então já era esperada uma queda, e com a crise ainda política, crise nacional, crise econômica, ainda afetou mais ainda em relação ao ano passado. Agora, não é difícil encontrar pessoas que, assim, a gente leva um susto toda vez que vai ao supermercado, com a oscilação, sobretudo naqueles setores de hortifruti, frutas, verduras, legumes, ovos, carnes, essas oscilações têm ocorrido, assim, com uma frequência muito grande de preços, né? Têm subido bastante. Por que isso tem ocorrido nesse momento? Na questão de hortifruti, hortifruti, realmente, ele tem alteração sempre no mês, em torno do verão, mês de janeiro, fevereiro. No passado, esse aumento de preço era devido ao excesso de chuva, que, às vezes, destrói as lavouras, então o preço, a oferta diminui, e aí a demanda continua a mesma, então o preço sobe. Esse ano foi o contrário, esse ano foi a seca que, realmente, impactou no preço dos hortifruti grangeiros, mas agora já teve uma... Deu estabilizado? Deu estabilizado, já caiu o preço, e é o que eu sempre falo, o consumidor tem tudo nas mãos, porque se você tem um produto do hortifruti grangeiro que subiu demais, basta o consumidor reduzir um pouco a compra daquele produto e tentar ver um produto alternativo, que aquele preço vai reduzir mais. Pois é, gente, palavra de quem conhece o mercado varejista e sabe que é a lei da oferta da procura. Ainda faz a procura, o cliente tem esse trunfo na mão de se viu que um produto subiu muito, compre menos ou não... Um exemplo, por exemplo, o tomate tinha aumentado o valor assustador no início do ano agora, né? R$7,00 o quilo, ou R$2,00... Então, se você vai fazer um molho, por exemplo, então compra, de repente, o molho em caixinha, a indústria já tinha estocado, não teve um aumento, você compra o molho em caixinha e deixa o tomate inaturado. Vai quebrou o galho ali, né? Então, aí você consegue reduzir o valor da sua compra e ajudar a diminuir o preço do tomate, porque cai a demanda, né? Foi bom você tocar no assunto do tomate, porque a gente viu os produtores da região serrana, por exemplo, descartando toneladas de tomate, porque o preço caiu muito em função da produção alta, né? É que geralmente o tomate é uma lavoura que você planta e às vezes você colhe em tempo curto. Então, às vezes, quando a pessoa pensa, o produtor vê que o preço vai subir, ele planta muito, já visando conseguir um preço melhor na colheita. Só que aconteceu que teve um aumento na super safra e aí tiveram que descartar, não compensava nem colher. Bom, a sua dica, então, para o consumidor é isso, né? Até o Anderson é suspeito para falar que ele é o dono do supermercado, mas eu acredito que é isso mesmo. Ele chegou, viu que está caro demais, não. Vou comprar outra coisa e deixa aquilo lá que vai acabar baixando o preço, né? É porque o supermercado, ele não produz o horto evangelico, ele compra esse produto. Ele revende, né? As verduras e legumes, compra, então ele revende, então ele tem uma margem fixa. Então, ele tenta, às vezes, quando sobe muito o preço, reduzir um pouquinho a margem para não impactar muito o consumidor. Mas ele tem uma margem fixa porque ele tem um custo operacional fixo. Então, ele só repassa o preço que o produtor está passando. Então, o controle fica na mão do cliente em tentar reduzir aquele produto naquele momento, achar uma alternativa que ele vai conseguir diminuir os preços. Bom, o jeito é ter criatividade mesmo e administrar. Anderson, a questão... Bom, a gente falou desses setores aí, agora, gêneros, por exemplo, produtos de limpeza, isso aí, oscilou muito, tem oscilado essa questão de preços? Como é que tem sido? Não, nesse caso aí, a nossa inflação, como deu o índice agora no mês de 2015, foi em torno de 10%, 10,4%, 10,5%. Então, geralmente, em média, os preços alteram. Sim, naturalmente. Esse índice é bem calculado. Então, em média, se você for olhar o ano passado, o produto de limpeza, o preço de um ano, vai ter uma oscilação em torno de 10%, que é um cálculo muito bem feito. Então, mas o que ocorre em termos de oscilação de venda ou não do produto também de limpeza, é que a pessoa precisa comprar os produtos de limpeza. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não em volume, mas em marca de produto. Entendi. O setor supermercadista também, aqui em Linhares, e o Espírito Santo como um todo, é um setor que emprega muito, né? São centenas de famílias em Linhares e a gente vê muita gente trabalhando. Certo. Como é que está a questão do emprego? Está garantido por hora? Como é que está essa situação? Está estável ou está tendo desemprego no setor? Olha, eu acho que está estável, porque como eu disse, o supermercado não tem essa flexibilidade de você cair o movimento de demitir. Porque além de ter um custo alto da demissão, você também, se sua venda cair e você reduzir muito a sua folha de pagamento, você reduz, você prejudica o seu atendimento ao cliente. Então, a tendência, de repente, você dá um tiro no pé. Você atendendo o pouco cliente que sobrou, você vai acabar perdendo mais cliente ainda. Então, você não tem essa... Então, no supermercado, em geral, não teve grandes alterações em termos de desemprego. Entendi. Pelo menos aqui em Linhares, né? Eu não creio que eu acho que o supermercado, em geral, estão mantendo o seu quadro de funcionários. Para os próximos meses, você pensa que é a mesma coisa? Continua estável? Quem está empregado aí? É, continua estável. Agora, antes existia uma troca muito grande de funcionário. Com essa crise, o funcionário também está mantendo mais o emprego, se empenhando mais. Porque ele está vendo os colegas, às vezes, que estão desempregados, com dificuldade de conseguir emprego. Então, está tendo uma mudança muito menor do que tinha em anos anteriores. É o momento que a gente vive, né, gente? A gente tem que saber assimilar. Agora, Anderson, eu queria que você fizesse uma fala em relação à política econômica que a gente vive hoje do governo. Toda essa turbulência, independente, claro, de partido, de quem está no poder ou não. Isso, certamente, também prejudica o setor de vocês, né? Essa indefinição de política econômica, quem entra, quem sai, se tem impeachment ou não tem. Causa uma certa apreensão também ao empresário? Com certeza, porque o empresário tem que estar motivado a investir. Muitos pensam que o empresário visa só o lucro. Ele visa também uma satisfação pessoal, também uma satisfação familiar. Então, na realidade, ele tendo um desestímulo, ele ficando desestimulado, isso prejudica muito o emprego. Porque, às vezes, o empresário tem uma perspectiva de fazer um investimento, de abrir uma nova loja, de ampliar sua loja, e ver essa situação econômica e política degradante, essa indefinição, ele fica, assim, temeroso de investir, até para um desestimo pessoal. Fala, vou esperar mais um pouquinho. É, vou esperar mais um pouquinho. Então, quer dizer, isso aí contagia todo mundo, essa situação. Então, se se definisse isso logo, seria melhor para o país, para ter uma estabilidade. E é lógico que o empresário, estando motivado, a tendência é uma redução do desemprego, como está acontecendo, aumentando o desemprego em todas as áreas hoje, por causa dessa estabilidade, tanto de capital próprio, empresário nacional, como empresário de outros países. Sem dúvida, é toda uma cadeira. Porque ele investiu no país e não vem investir, porque é a situação que está atualmente de estabilidade. Não tem segurança de fazer um ano. E as regras, as regras mudam muito. Essa questão de queda, de arrecadação, então, ocorrem muitas alterações de alíquidos, de impostos. Então, você, às vezes, monta um negócio, numa situação tributária, que você vai conseguir fazer seus cálculos de custo. Aí, quando você monta a empresa, o governo vai alterar aquela condição tributária. Você tem que refazer todo o seu... Todo o seu cálculo, você vai para o água abaixo. Então, é essa incerteza que dificulta novos investimentos. Daí a urgência de que a gente tenha uma reforma trabalhista e tributária, que hoje é muito complexo aqui no Brasil. É complexo. Realmente, para a pessoa falar do empresário, ele teria que, primeiramente, empregar uma pessoa com as regras que tem atualmente. É, o governo não passa por isso, né? Então, é complicado, porque você vê que é complexo. Não é que o empresário, às vezes, ele quer... Ele quer dizer custo, é natural. Mas ele não quer sacrificar o trabalhador. Mas ele queria que tivessem as leis mais claras. Então, em vez de você administrar a vida do funcionário com décimo terceiro, férias, você faz uma poupança para o funcionário, né? Que a lei trabalhista exige. Sim, determina. Mas você deveria, de repente, aumentar o salário do funcionário, reduzindo esses benefícios, mas deixar o funcionário receber um salário melhor e ele administrar a vida dele. Entendi. É facilidade não tirar direitos. Não te deve... Não importa se for em tirar direitos. Jamais. Pelo contrário, tem que se aumentar os direitos dependendo do trabalhador para ajudar o trabalhador, para que você fique motivado. Mas uma forma de simplificar. Para poder... Para que ele tenha um rendimento melhor do... Melhor e ele administra a vida dele. Não... Porque hoje, as pessoas, às vezes, que abriam um pequeno negócio e têm que contatar um funcionário, ele fica escandalizado. É... Porque se der o azar, por exemplo, daquele funcionário que sofreu um acidente, algum probleminha, ele fica preso naquela empresa o resto da vida. Então, o cara, mal abriu a empresa, já tem um funcionário que o resto da vida é preso a ele. Então, é essa incerteza, até do pequeno, líquido empresário. É, isso causa uma apreensão realmente muito grande. Há poucos dias eu vi uma frase, se eu não me engano, da Abimóvel, a Associação Brasileira das Empresas de Imóveis, uma frase interessante que dizia lá o seguinte, um resumo. Nós queremos dar emprego, nós queremos empregar, mas o governo não deixa, né? É mais ou menos o resumo do que você está falando. Poderia ter mais vagas de emprego no mercado, mas não se tem por conta dessas dificuldades aí, né? É, porque você vê que o nosso Congresso, em vez de estar estimulado a uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, está lá cuidando do impeachment. É. O país está parado, né? O país está parado por causa disso aí. E quando se fala em reforma trabalhista, as pessoas, às vezes o sindicato, acham que vão se tirar direitos. Não é se tirar direitos, é simplificar esses direitos. Organizar o negócio. Organizar esses direitos. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do Anderson Graça. Obrigado, viu, Anderson, por ter vindo. Eu que agradeço. Tá, joia. Ele é vice-empresário e vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, supermercados, mercearias também, que estão nesse segmento, né? Filiados à Federação do Comércio Capixaba. Bom, minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. Envie sugestões, vídeos, fotos, sugestões de reportagens para o WhatsApp. O telefone aparece aí no seu televisor. Você pode mandar a sua sugestão. Também para o nosso e-mail, pautalinhares, arroba, redesim.com. Acesse o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com, barra, tvclinhares, ou também no YouTube. E o telefone da nossa redação é este aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.